Música Festivamente com tudo aqui no Largo do Arrochi eu estou nos bastidores desse evento que celebra a saúde mental e não pode faltar elas, as maravilhosas, as nossas fadas madrinhas apresentadoras, esquadrão das drags queens, maravilhosas Ciciguel Divina encabeçando, feliz de ter você aqui, as meninas, a Dindri você é maravilhosa, gente o esquadrão, deixa eu vir pra cá o esquadrão faz parte desse projeto, nasce com esse projeto tantas oportunidades e ter vocês encabeçando a frente, apresentando com tanta dedicação é muito importante então eu queria que vocês deixassem uma mensagem pra tantos artistas, tanta gente que assiste a gente que se identifica e quer estar no palco, mas não sabe por onde começar então nada melhor do que essas fadas madrinhas não é? Fala pra gente, Andy Olá, eu sou a Andy e o festivamente fez isso, resgatar os artistas da noite paulistana por no palco e vem aqui prestigiar a gente, venha festejar e eternizar Dindri, conta pra gente, vai, dá seu conselho de fada madrinha Ai gente, a arte drag resiste, é como a arte comum só que a gente traz fundo drag que é resistência porque a arte salva, a arte cura, a arte faz essa transformação maravilhosa e o festivamente é isso, traz esses artistas da cena LGBT pra mostrar ao público que tá aqui numa praça pública com a importância dessa arte então, quando tiver oportunidade, todo último domingo do mês venham nos prestigiar aqui no festivamente no Lago do Arocho É isso mesmo, Cici? Suas considerações? Gente, festivamente, é esse festival que livra a mente, suaviza a mente traz grandes artistas ao palco aqui no Lago do Arocho tudo de graça, grandes espetáculos, grandes bandas da comunidade LGBTQIA+, um grande espetáculo então vamos sim, vamos celebrar, vamos ser resistência vamos ocupar espaços públicos pessoas com 30 anos de arte e pessoas começando agora, fazendo a diferença no palco então vem pra cá, vem nos prestigiar, fazer a diferença nós temos um grande carinho de ser mestre de cerimônia desse grande projeto da Coordenadoria LGBTI do município de São Paulo então venham pra cá, é sempre o último domingo de cada mês venham ver todos os artistas desde o mais novinho ao mais antigo arte é arte em todo lugar sempre, vamos juntas festivamente 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 e aí e aí e aí Tchau, tchau.